Zlatan Ibrahimovic, 38 anos, considerado um dos maiores atacantes do mundo no seu auge. Passou por diversos clubes gigantes na carreira e foi um dos poucos atletas com mais de 500 gols oficiais. Com diversos títulos e prêmios, Ibra Cadabra agora busca um novo desafio. Uma nova era Zlatan vem aí. Seja muito bem-vindo ao Modo Carreira, a jornada de Zlatan Ibrahimovic. E aí galera, sejam bem-vindos ao Modo Carreira, a jornada de Zlatan Ibrahimovic. A gente já fez uma série muito parecida com essa, porém usando o Buffon como treinador. E dessa vez a gente vai usar aí o Mito Ibrahimovic. Se você não me conhece, eu sou o Fê Casalec e você está no canal Simulando FC, onde você vê vídeos aí todo sábado e domingo com muito Modo Carreira, dicas, tutoriais e também curiosidades. E infelizmente galera, o jogo não dá oportunidades aí da gente escolher time nenhum. Ele força você a começar aqui com o Ibrahimovic no Colorado Rápides dos Estados Unidos. Então a gente vai ter que passar aí pelo menos o comecinho desse Modo Carreira nesse time até a gente conseguir sair aí pra outra equipe, beleza? Se você curtiu a ideia, já deixa aquele like pra apoiar o nosso trabalho. E claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Sai vídeo, como eu falei, todo sábado e domingo, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir. E sendo inscrito, você nunca perde nenhum vídeo, beleza? Se quiser ajudar ainda mais, compartilha aí esse vídeo com seus amigos. Assim você ajuda esse canal aqui a crescer cada vez mais. E agora bora dar uma olhada aí nos objetivos e nas regras desse nosso Modo Carreira, a jornada de Ibrahimovic. Vamos lá, o objetivo inicial é chegar aí no Paris Saint-Germain, no PSG. Eu escolhi o PSG porque o Ibrahimovic teve uma passagem muito boa por lá e manteve ali uma média de gols muito alta. E além de tudo, Ibrahimovic certamente gostaria muito de dar o primeiro título de Champions pro PSG, porque aí ele se tornaria cada vez mais mito. Até a gente chegar no PSG, todos os jogos serão simulados. Cada episódio terá uma temporada completa, sempre focando aí nas contratações, estatísticas e tudo mais. A gente vai tentar passar por alguns clubes que o Ibra passou aí na sua carreira, tais como o Manchester United, Ajax, Milan, Juve, etc. E ao chegar no PSG, a gente vai em busca do objetivo final, que é vencer a UEFA Champions League, assim como foi com o nosso querido Buffon. As partidas ainda serão simuladas, claro, exceto finais de campeonato aí que a gente vai jogar todas. E agora que a gente já sabe aí os objetivos e as regras dessa série, bora dar uma olhada no elenco e nos objetivos aqui do Colorado Rápides, o time que a gente não deve ficar muito tempo não. Como vocês podem ver, galera, o time é bem limitadinho, mano. Os jogadores aí tem tudo na casa de 60 a 70 e poucos de over. E temos aqui um jogador da base que provavelmente o FIFA criou, Miljanovic. Muito bom jogador aí pra esse nível do time, né? 74 de over com 21 anos. E eu arrumei o time aqui dessa maneira, galera. O Miljanovic veio pro lugar do Kamara, afinal o Kamara tem ali 34 anos e o menino tem 21 anos e o mesmo over que ele. Agora a gente vai torcer aí pro Ibrahimovic fazer um bom começo de temporada e começar bem o seu trabalho aí como técnico pra gente ver se ele consegue aí receber umas ofertas boas aí de outros times de ligas melhores pra gente continuar essa carreira aqui da melhor forma possível já nesse primeiro episódio. E como vocês podem ver, a expectativa aqui da diretoria desse time aqui do Colorado Rápides é bem baixa. Na verdade aqui o sucesso nacional é baixo e o continental é muito baixo. Então é um time ali sem muitas pretensões, o que é bom ali pro Ibrahimovic começar a carreira dele sem pressão. E eu não vou focar em contratações ainda nesse time, galera, porque eu acho que não compensa, a gente tem que tentar sair o quanto antes aí da MLS porque eu acho que é mais legal a gente começar aí a carreira de fato do Ibrahimovic como técnico e uma liga aí da Europa, uma liga mais legal, beleza? E o volante aí, Jack Price, veio das boas-vindas pro Ibrahimovic aí em nome do time. E como o Ibra sempre foi um cara aí que mete muita marra em todas as entrevistas, a gente vai fazer o mesmo aqui no save, tanto nas conversas com os jogadores e em entrevistas coletivas. Então vai ser uma parte que eu vou focar bastante porque a gente vai sempre dar uma resposta ali quando for possível, né? Uma resposta meio áspera ali, como é típico aí do Ibrahimovic, beleza? Então aqui a gente vai colocar já, temos um trabalho a fazer porque o cara já chegou chegando, mano. E olha só, galera, eu simulei aqui oito partidas e o desempenho do Ibrahimovic até agora tá terrível, mano. Em oito partidas aí, uma vitória apenas, um empate, seis derrotas, quinze gols sofridos, apenas seis gols marcados. Começou mal aí a carreira de técnico, nosso querido Zlatan Ibrahimovic. E olha só, galera, o Kamara veio reclamar que ele não tá jogando, né? A menos que eu seja escolhido mais vezes, terei de reconsiderar o meu futuro aqui. Como eu falei, é o Ibrahimovic, então. Suas exigências não têm cabimento. E tá ali, o Kamara ficou pé da vida com o nosso querido Ibrahimovic. E o Nicholson veio agradecer aqui, obrigado por me colocar tanto no time titular, farei o meu melhor professor. Não deixe isso subir a sua cabeça, é isso que o Ibrahimovic diria. E olha só, galera, enquanto eu tava simulando aqui, a gente já conseguiu a primeira mudança de clube do Ibrahimovic. Ele sai lá do Colorado Rápides, que tava brigando ali pra conseguir classificação, e vai aí do DC United, que é o time que tá liderando a Conferência Leste, né? Lá nos Estados Unidos é Conferência Leste e Conferência Oeste. E o DC United tá muito bem no campeonato, hoje eu vou mostrar pra vocês o novo time aí do Ibra. Como eu falei pra vocês, o DC United tá liderando aí com 9 vitórias em 14 jogos a Conferência Leste lá da MLS. E agora a gente já tem um elenco um pouquinho melhor, né, galera? A gente tem o Wayne Rooney, por exemplo, aqui no comando de ataque, e alguns jogadores já com o nível aí um pouquinho acima do nosso querido Colorado Rápides, lá que era um time bem mediano pra fraco. E a expectativa da diretoria aqui do DC United é um pouquinho mais alta do que a do Colorado Rápides, eles querem ali chegar à final das eliminatórias, e na Copa querem chegar às oitavas de final. A expectativa é média, e no sucesso continental a expectativa é baixa. Então eu vou simular aqui uns dois meses, galera, pra gente ver como será o desempenho aí do Ibrahimovic no DC United, e já mostro pra vocês. E olha só, galera, o desempenho nesses dois meses foi muito bom. O Ibrahimovic conseguiu aí levar o time a 56 pontos, 11 pontos à frente aí do segundo colocado. Claro que ali o terceiro também tá com quatro partidas a menos, meu Deus, né, eu nunca vi um campeonato tão louco assim. Mas enfim, tá liderando aí com uma certa folga, vai depender dos resultados do New York City ali, se eles vão encostar ou não. Porém, mesmo assim, o Ibrahimovic teve um ótimo desempenho aí no começo do DC United. E olha só, galera, nesse meio tempo aí, o Ibrahimovic ganhou um prêmio de manager do mês, olha só como ele tava trabalhando muito bem no DC United. Por que que eu disse tava? Porque a gente vai pro Red Bull Salzburg da Áustria, é isso mesmo, galera. A gente conseguiu também o cargo lá, e a gente vai assinar aqui com o time austríaco, porque esse é um time muito bom, né, um time que revela muitos jogadores, tem o Mito Haaland lá por lá, e eles, além de tudo, eles jogam a Champions League, então quem sabe a gente consegue até disputar uma Champions aí antes do que a gente esperava. Então bora assinar aqui o contrato, Ibrahimovic é o novo manager aí do Red Bull Salzburg. Olha ele aqui, ó, já vai aparecer dando entrevista aqui como o novo técnico do Salzburg. E como eu falei, galera, é um time muito promissor, a gente tem o Mito Haaland aqui, que é um jogador que evolui demais, né, um cara muito matador aí. Tem esse carinha aqui que eu não sei pronunciar o nome, quem souber pode mandar aí nos comentários, porque eu não vou nem me atrever, mas enfim, eu sei que ele evolui demais também. Tem muitos jogadores aqui, é um time bem promissor, então eu acho aqui que esse é o time perfeito para o Ibrahimovic agora sim começar aí a pensar bem a sua carreira como técnico e começar a fazer um grande trabalho aí, a chamar a atenção dos clubes grandes. E agora sim a gente está numa equipe aí que tem uma expectativa muito alta nacional. Eles querem vencer o título aí da Liga Austríaca e também vencer a Copa da Áustria, ou seja, uma expectativa muito alta e o sucesso continental é a expectativa média chegar aí à fase de mata-mata da UEFA Champions League. E olha só que curioso, galera, a gente estava lá nos Estados Unidos, né, e lá o calendário começa em janeiro, então quando a gente se transferiu aqui para o Salzburg, que tem um calendário europeu, a gente basicamente se transferiu no início da temporada, então a gente chegou aqui no comecinho praticamente da segunda temporada já do Ibrahimovic, mas a gente vai fazer essa temporada aqui nesse vídeo, então fica aí, não sai do vídeo não. E chegou o primeiro reforço do Ibrahimovic aí para o Red Bull Salzburg, galera, Romário Baró, a gente pagou ali 9 milhões e 300 nele, ele que é um jogador aí muito bom, um jogador muito promissor, tem 74 de over, 19 anos, e pelo que eu sei ele evolui aí pelo menos até 87, então é um jogadoraço aí, principalmente para o futuro, e é o perfil aí de jogador, né, do time do Red Bull Salzburg. E temos a primeira entrevista coletiva aqui do Ibrahimovic, galera, como eu falei para vocês, vamos tentar meter a marra sempre que possível, é antes do primeiro jogo aí dele, né, comandando o Red Bull Salzburg. Vamos lá, como vão os preparativos? Os jogadores devem se concentrar em vencer, é um elenco muito qualificado, eu tenho fé no meu time, eu boto fé que ele responderia a essa. O que você espera da estreia do Baró? Ele pode demorar para se adaptar, ele fará bem ao time, ele mostrará que é o jogador certo, vamos nessa. E agora uma pergunta bugada, por que você insiste no Mwepu? Cara, a gente nem incomodou o time ainda, o tempo dele está acabando, ele está numa má fase, ele precisa jogar para ganhar ritmo. A gente vai colocar aqui, ele está numa má fase, que seja. E olha só, galera, um jogador aqui reclamando, né, o Christensen, o próximo jogo é fundamental para a nossa temporada, acho que estou bem e posso ajudar mais o time do que o Umer, se você me escalar para essa partida. E o que o Ibra vai responder? Você não manda no time. E olha, galera, o Christensen continua reclamando, depois do jogo aí, o time venceu, inclusive, sem ele, e ele vem falar, geralmente não sou de reclamar, mas eu acho que teria feito a diferença no jogo. A gente vai responder aqui, não faça drama. E olha só, galera, vai ter jogo aqui da fase pré-Champions League, né, antes da fase de grupos, bora ver se o Red Bull Salzburg aí do Ibrahimovic vai te sair bem, um a um, fora de casa, o Haaland fez o gol, bora ver o jogo de volta. Jogo de volta aqui, galera, bora simular e ver, se o Salzburg vai ou não passar aí de fase, passou dois gols do Sean ali, e está na próxima fase aí da Champions League, o time do Ibrahimovic. Está aí o grupo da Champions League, galera, Piemonte Calcio, ou Juventus, Atlético de Madrid, Locomotivo de Moscou, e o Salzburg do Ibrahimovic. Mais um reforço aí do Ibra no Salzburg, galera, Pedro de la Vega, outro jogador aí muito jovem, muito bom, a gente pagou ali 6 milhões e 200 por ele, tem apenas 18 anos aí, um over de 71, mas ele também evolui demais, se eu não me engano, é 87, 88 o potencial dele, então é mais um jogador aí do perfil do clube do Salzburg. E chegamos aqui, galera, faltando apenas uma hora aqui no último dia da janela de transferências, vou mostrar para vocês os mais caros, o zagueirão Sulz foi do Bayern de Munique para o Manchester City por 84 milhões, olha só aí o zagueirão também, Stones, saindo do Manchester City para o Tottenham por 58 milhões de euros, e por fim aí o Romagnoli saindo do Milan para o Arsenal por 57 milhões de euros. Como vocês podem ver, a gente apenas trouxe aí o Baró e o de la Vega. E dando uma olhada aqui no Paris Saint-Germain, galera, o time que a gente pretende chegar aí uma hora nesse save, eu acho que eles não contrataram muita gente não, pelo que eu pude perceber aqui, apenas o Pise, de 29 anos aí, o português, e também aqui na defesa, pelo que eu vi, eu acho que eles contrataram o Benjamin Mendy e o jogadorão aqui, de 18 anos, o só. E agora que acabou aí a janela de transferências, eu vou simular aqui até dezembro mais ou menos, para a gente ver aí como vai se sair o Ibrahimovic nessa temporada. Bora lá! Simulei aqui até o começo de dezembro, galera, e o Salzburg está liderando aí a liga com 15 jogos aí, 14 vitórias, uma ótima campanha do nosso querido Ibrahimovic até agora. Bora ver na Champions League! É, infelizmente, galera, na Champions League o time não foi tão bem, mas já era esperado, né? Apenas aí um empate em 5 jogos, 4 derrotas, não venceu aí nenhum jogo, mas é tranquilo, é um time que está em formação ainda, e já era esperado aí esse resultado ruim na Champions League. E vale lembrar, galera, que na Copa o time já estava eliminado antes da gente chegar no clube, tá? Esse jogo aí não foi com o comando aí do Ibrahimovic, não. O time foi eliminado pelo Rápido de Viena aí, nos pênaltis por 5x4, mas não era ainda o Ibrahimovic o técnico. E olha só que tristeza, galera, o Haaland está lesionado, ele só vai voltar daqui 8 semanas. E olha só, galera, os indicados aí a melhor do ano, né, a melhor do mundo nessa temporada, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Sterling. E o prêmio de melhor jogador do ano, galera, foi realmente para o Lionel Messi aí, nessa nossa primeira temporada. E já abriu a janela de transferências de janeiro aí, galera, mas antes de começar a contratar ou pensar nisso, eu vou mostrar para vocês como esse time aqui tem jogador que evolui, manos. Olha só, o De La Vega que a gente trouxe, né, mais 3, também para esse aqui que eu falei que eu não sei pronunciar, o Mensac está emprestado também, mais 2 aí, muitos jogadores evoluindo, mais 2, inclusive o Baró que a gente também trouxe. Então, é um time realmente, olha só, muitos jogadores jovens e jogadores aí que realmente evoluem demais. Dentro de algumas temporadas, esse time aqui vai ficar um time maço. E olha só, galera, o Sporting Braga pagou a multa aí de um zagueiro nosso que era a reserva, o Pongracite. Ele tem aí uma idade até boa, 22 anos, era um bom zagueiro nosso, mas eles pagaram ali 12 milhões e 700 e como foi a multa, a gente não tinha muito o que fazer. Na verdade, até vou usar essa grana aí para tentar fazer um negócio, se der certo eu vou mostrar para vocês, mas enfim, está aí os stats aí do Pongracite, que é um bom zagueiro sim que a gente perdeu. E está aí, galera, eu fiz o que eu queria com a grana, contratamos aí o Ansufat do Barcelona, o grande jogador aí de 17 anos apenas, um jogador muito promissor aí, um dos mais promissores desse FIFA. Ele que está aí com 73 de over, de 17 anos, como eu falei. E pelo que eu sei, ele tem um potencial aí de 90. Então é um jogadoraço, a gente pagou a multa dele, né, para não ter que negociar com o Barça, eles não iriam vender. Pagamos a multa ali, pagamos 12 milhões e 600 nele. Uma grande contratação aí também para o futuro. Mais um jogador aí que se encaixa perfeitamente na filosofia aí do Red Bull Salzburg. Mais uma vez chegamos aqui, galera, na última hora do último dia de transferências, bora ver as mais caras aqui. Kai Havertz, do Leverkusen para o Manchester City, 83 milhões de euros. O Tolisso, do Bayern de Munique para o Bayern Leverkusen, olha só, 69 milhões de euros. E o Inhaki Williams, do Atlético de Bilbao, para o Arsenal, 64 milhões de euros. E como vocês podem ver, a gente fez apenas duas negociações aí, trouxemos o Fati e vendemos aquele zagueiro lá, que pagaram a multa dele. E o PSG trouxe esse atacante aqui, o Rashika, Milot Rashika, e também o zagueiro aí, o Vertongue. Olha só, galera, eles contrataram o zagueirão aí, Vertongue. E pelo que eu pude perceber, foi apenas isso mesmo. O time do PSG aí está mais ou menos original, eles não estão trazendo tantos jogadores assim, não. Janela de transferências fechada, galera, resta agora apenas simular aqui o finalzinho da temporada, e a gente vai saber aí como o Ibra se saiu na sua primeira temporada aí como treinador. Saca só essa notícia, galera, Salzburg fecha a temporada com sequência de 21 vitórias. Meu Deus, o Ibra está mandando muito bem aí nesse começo, e Bremovich ficou satisfeito de ver seu time encerrar a temporada em alta. A vitória sobre o Stormgrass fechou a temporada do Salzburg com uma sequência de 21 vitórias. E o campeonato austríaco, galera, ele é meio doido, ele tem a temporada normal, e agora a gente vai para as eliminatórias, a rodada do campeonato eliminatórias, e também tem a rodada de rebaixamento. Eu confesso que eu não sei muito bem como funciona, mas eu vou simular e a gente vê o resultado e eu mostro para vocês. Bom, galera, eu simulei aqui, porém, não vi nenhuma notícia de título nem nada de que o time foi campeão, só que o time está lá liderando e tudo mais, e já tem aqui as melhor goleiro do torneio anunciado, melhor time do campeonato, então eu acredito que o campeonato acabou. Eu não entendi muito bem como funciona, confesso para vocês que eu nunca assisti, nunca procurei entender, mas depois desse vídeo eu vou até tentar entender, vou até olhar no Google, porque, meu Deus, mas bora ver as tabelas e tudo mais. Como vocês podem ver, galera, 10 jogos, 10 vitórias, então acho que não tem como a gente não ter sido campeão, né? Primeiro título aí do Ibrahimovic como treinador, 23 gols pro, apenas 2 gols sofridos em 10 jogos, muito, muito boa a campanha dele aí, e teve a rodada de rebaixamento aqui também, que eu confesso que não sei como funciona também, mas enfim, a gente liderou aqui, o campeonato praticamente inteiro, apenas uma derrota, 22 jogos, 21 vitórias, e aqui 10 jogos, 10 vitórias. E na Copa da Ostra, galera, o Rápido de Viena levou a melhor aí na final, vencendo por 3x1, a Supercopa da UEFA foi vencida aí pelo Livre, por batendo o Chelsea por 3x1 também, na UEFA Champions League, olha só, o Barcelona ganhou aí do Atlético de Madrid, 3x0 na final, e na Europa League, o Arsenal levou a melhor em cima do Lyon, ganhando aí a final por 2x1. E bora dar uma olhada nos artilheiros, galera, o Soboslay, tentei falar o nome dele, mano, 24 gols em 32 jogos aí, artilheiro aí, é do nosso time, né, o artilheiro do Campeonato Austríaco, e o Haaland ficou ali com 16 gols, em 28 jogos, tá ali na vice-artilharia junto com o Balazs. E olha só quem foi o artilheiro da UEFA Champions League, galera, David Neres, do Ajax, ele mesmo, 11 gols em 14 partidas, fiquei até curioso agora pra ver a campanha do Ajax, e o Mané ficou ali na vice-artilharia com 9 gols em 12 jogos. E na Europa League, o Dust do Frankfurt marcou 14 gols em 12 jogos, que campanha do cara, hein, mano, meu Deus, e foi o artilheiro aí da Europa League. E bora pras estatísticas aqui, galera, o cara que eu não sei pronunciar o nome, 25 gols, em 41 jogos, além de 9 assistências, o cara jogou demais na temporada, o Haaland marcou aí 17 gols em 35 jogos, e também o Berisha, que é esse que tava emprestado, né, mano, ele jogou bem onde ele tava, 12 gols em 31 jogos. E nas assistências, o nosso querido Juan Hichan, marcou ali 11 assistências na temporada, além de ter feito 12 gols, também foi muito bem aí, o querido aí sul-coreano, Juan Hichan. E as mudanças de geral, galera, dá só uma olhada, mais 6 aí pro nosso querido De La Vega, que chegou com 71 de over, e já tá com 77. O nosso querido amigo aí, que eu não sei pronunciar, e vocês vão me ensinar, eu tenho certeza, de 75 pra 80, evoluiu 5, ainda tem vários jogadores aqui, com 4, 3 e etc, como eu falei pra vocês, esse time aqui é um time muito bom, com cheio de jogadores jovens, que vão evoluir demais aí, durante as próximas temporadas. E vale mostrar aí também, que o Haaland tá aí com geral de 81, e já tá valendo ali 26 milhões de euros, com apenas 19 anos de idade. E dando uma olhada aqui, nas expectativas da diretoria, pra essa temporada que passou, galera, eles queriam vencer o título da Liga, e a gente confirma aí, que a gente realmente venceu o título da Liga, né, e na Copa a gente não conseguiu vencer, até porque a gente chegou aí, o Ibrahimovic chegou, o time já tava eliminado. E na Champions League, eles queriam que a gente chegasse aí, a fase de mata-mata, e infelizmente, o time não conseguiu, caiu na fase de grupos. E vamos para os números finais aí, galera, da primeira temporada, de Ibrahimovic como treinador. Foram três clubes, meu Deus, trocou mais de clube do que de roupa, já ganhou um título nacional, olha só, começou a carreira muito bem, e os números ali finais, foram 64 jogos, 44 vitórias, um número muito bom, três empates apenas, empatou bem pouco, e foram 17 derrotas. São 124 gols pró, e 58 gols sofridos. E esse foi o primeiro episódio aí, galera, primeira temporada, do nosso modo carreira, a jornada com o Zlatan Ibrahimovic. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tanto quanto vocês gostaram da série com o Buffon. E eu vou deixar na mão de vocês, o que a gente vai fazer no segundo episódio aí, na segunda temporada. Me digam aí nos comentários, o que vocês acham melhor, a gente sair aí do Salzburg, tentar sair a qualquer custo, ou se a gente se mantém no time, e tenta melhorar cada vez mais o time, para conseguir melhores resultados, inclusive na Champions League. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o comentário aí, para eu saber a sua opinião. E claro, já deixa aquele like, se você ainda não deixou, e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum episódio dessa série, e nenhum vídeo que sai aqui no canal. E eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado por tudo, e até a próxima! E aí 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 E aí